Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês tenham passado bem de ontem. Hoje nós começamos mais uma noite, nossa rodada de especialidades, nossa penúltima noite, porque nós vamos ter amanhã mais uma palestra. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu quero deixar novamente os recados para que vocês utilizem o chat para perguntas e comentários a respeito do tema que está sendo exposto. A nossa palavra-chave, como todos os dias nós colocamos hoje, também será colocada no chat. Fica um minuto e depois vai em tela. Ao final, nós mandamos no grupo do Telegram o formulário para que você coloque a palavra-chave e valide a sua presença. Lembrando que para a emissão de certificado, é necessário 75% de presença. Menos que isso, você não recebe o certificado. E esse certificado, nós temos um prazo de até três meses para a emissão. Então, não é rápido. Então, você precisa ter um pouquinho de paciência, tá bom? E eu vou convidar agora o doutor, professor Felipe Coutinho, que vai falar para nós sobre equiterícia, equiterícia em felinos. Professor, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo e fique à vontade. Boa noite, Suzy. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? O convite de vocês. Sempre uma honra estar aqui. Estamos de férias aqui em Minas, mas não podia deixar de recusar esse convite, quando a Débora me fez. Porque, né, quando ele se repete por duas, três, quatro vezes, é sinal que a gente está no caminho certo. E tem algo a contribuir com a formação de todos vocês. Então, fico muito feliz, né, por estar aqui novamente. Dessa vez, vamos falar de algo um pouco mais específico, né? Falamos um pouco mais do papel do médico veterinário da última vez, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a equiterícia, né? A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo desmistificando mesmo o que é a equiterícia, né? Vocês vão poder extrapolar isso aí um pouquinho também para o cão, mas a gente vai focar em algumas particularidades dos gatos para que a gente não faça uma falsa interpretação do que pode acontecer com esses pacientes, né? Meu nome é Felipe, para quem não me conhece ainda. Eu sou médico veterinário, atuo aqui no sul de Minas. Sou docente na Unifenas, uma universidade privada também, né? Bastante tradicional aqui na nossa região. Dou aula na pós-graduação em alguns cursos fora do estado. E tenho aqui também um consultório para gatos, onde eu desenvolvo uma rotina medicina felina e costalmologia. Beleza, gente? Bom, estou vendo o chat aqui de vocês. Já vi a Sibelo, o Ian, a Ana Beatriz, o André. Podem ficar à vontade, tá? Para trocar ideia aqui. A intenção é fazer um bate-papo mesmo para a gente se situar onde a gente pode se organizar aqui. Bom, está tudo então tranquilo, né? Lá na nossa rotina, até que chega o gato desse jeito. Chega aquele gato equitérico, aquele gato amarelo. E aí, né? Boa noite, Pedro. E aí, gente? Isso vai chegar, isso chega na rotina da clínica médica de pequenos animais, na clínica de felinos, com uma certa frequência. E aí chega o gato nesse estágio, né? Nessa equiterícia. Muito importante a gente verificar que a equiterícia, na cavidade oral, ela é, ela surge primeiro do que talvez na pele, na esclera e outras membranas mucosas. E aí, o que vem é o seguinte, né? Quando chega um animal nessa situação, muitos veterinários, muitos colegas já vão na hora falar o quê? Isso é um problema hepático, né? Culturalmente, a equiterícia, né? É conhecida por tirissa, por pessoas aí sem conhecimento médico, é culturalmente dita como uma alteração no fígado. Então, é fígado, vamos fazer um traçom. Tá amarelo, é um problema no fígado. Vamos fazer LT e fosfatase alcalina. Vamos fazer gama GT, albumina. Vamos avaliar a bilirubina, porque é fígado. É fígado. Então, muitas pessoas não têm dúvida que a equiterícia é realmente uma lesão atrelada, associada a uma patologia hepática, né? Uma doença hepática. E é isso que a gente precisa discutir aqui. Isso, se vocês desenvolverem, até quem tá aí no estágio, se quiser fazer um teste rápido, né? Com os colegas veterinários, pergunto, olha, chegou um gato equitérico, o que eu tenho que pensar primeiro? Muitos vão responder fígado. Fígado, chegou um animal equitérico, é fígado. E é isso que a gente precisa discutir aqui, né? A gente precisa já começar a contextualizar que não, né? Definitivamente não. Icterícia não é sinônimo de doença hepática. Jamais. Então, de uma vez por todas, a gente precisa esquecer esse conceito que um paciente equitérico tem uma lesão no fígado. Ele pode até ter, ele pode até ter, mas não necessariamente esse fígado está prejudicado naquele animal intensamente equitérico. Então, a primeira coisa que vocês precisam guardar nesse momento é esqueçam essa associação tão corriqueira, tão cultural, tão impregnada que há dentro da medicina veterinária, que um paciente equitérico tem um problema hepático. Não. Definitivamente não. Icterícia não é sinônimo de uma hepatopatia. Ok? Mas e aí? E aí chegou, então, o gato está equitérico, mas e aí? Se não é fígado, o que eu faço? E o SAMI, que eu estou acostumado a prescrever sempre, e o ursacol para aqueles gatos que tem a fosfatase alcalina aumentada, e a silimarina para aquele gato que está equitérico e, de repente, está fazendo uso crônico de uma droga. E aí? O que a gente faz? O que a gente faz, Ian? E agora, Sibeli? O que a gente faz com esses gatos? A primeira coisa é parar e pensar. Parar de agir no impulso. Parar de agir no modo automático. Parar de colocar ali naquele D e só ir para frente. Pensar. Quem é esse paciente? Quem é a família desse paciente? O que trouxe ele até aqui? Qual é a dor que envolve esse paciente? Então, a gente vai parar e vai pensar, tá? E aí, vamos fazer a pergunta mágica. A pergunta do milhão. Que é, quais os tipos de quiterícia que o meu paciente pode apresentar? Se a gente faz essa pergunta automaticamente a gente deixa de pensar que o problema só está relacionado com o fígado. Que é só ali o sistema hepatobiliar que está cometido. Então, chegou um paciente para vocês equitéricos escrevam isso aí. Escreve aí. Gruda lá na porta da geladeira. Gruda lá na parede. Chegou um animal equitérico e pergunta qual tipo de quiterícia que esse paciente pode apresentar? E aí, a gente tem essa resposta que são três tipos de quiterícia ou hiperbilirubinemia. Quiterícia, ela vem do aumento da bilirrubina. Que ela pode ser pré-hepática, ela pode ser hepática ou ela pode ser pós-hepática. Boa noite, Daniel. Tá? Então, ao chegar um paciente equitérico para nós devemos perguntar quais os tipos de quiterícia que eles podem apresentar? Ah, pré-hepática, hepática ou pós-hepática. Ou pós-hepática. E é aí que a gente vai desenvolver o nosso conhecimento. É aqui que a gente vai estabelecer um tripé para ajudar esse paciente para chegar no diagnóstico. Porque depois que eu cheguei no diagnóstico, o tratamento passa a ser a coisa mais simples do atendimento todo. Então, não adianta chegar aquele gato equitérico e a gente já querer prescrever alguma coisa para ele. Não. Primeiro, tem que ter um diagnóstico. Esse diagnóstico, a base dele é determinar o tipo de quiterícia que esse paciente apresenta. Tá? Aí, como que a gente classifica essa quiterícia? Ela pode ser, então, como a gente acabou de mencionar, pré-hepática. Doenças que vão cursar o quê? Com hemólise, quebra de eritrócitos, quebra de hemácia, ela pode ser hepática. Agora sim. Agora eu realmente tenho um problema no fígado. Agora, se eu falo que realmente esse gato equitérico tem uma lesão hepática, eu estou no caminho certo. Ou ela pode ser ainda pós-hepática, também chamada de colestase, relacionada com o quê? Uma obstrução biliar. Então, a quiterícia, a gente classifica dessas três formas. Pré-hepática, relacionada com a hemólise. Hepática, relacionada com uma doença no fígado, primária ou secundária. Ou pós-hepática, relacionada com uma dificuldade de funcionamento do sistema biliar. Mais precisamente, uma obstrução biliar. Então, vejam só. Quando chega um gato equitérico, se eu falo que é só hepático, eu estou ignorando essas duas aqui. Estou ignorando elas e podem ser, muitas vezes, as principais causas no paciente felino. A gente precisa lembrar rapidamente, muito rapidamente, daquele metabolismo da bilirrubina. Então, lembra que a bilirrubina está lá, no interior do eritrócito. Quando esse eritrócito, ele é... quando ele tem ali o seu prazo de validade, né, findado, ele é quebrado, faz um processo lá no baço, na hemocaterese, libera aquela bilirrubina, aquela bilirrubina se conjuga com o albumino, vai para o fígado, o fígado processa ela e manda ela embora. Só que o que que vai acontecer quando a situação fica patológica? Por exemplo, nas causas pré-hepáticas, o que que vai acontecer? Hemólise. Eu vou ter um monte de hemácia ali na circulação. Uma noite, Rodolfo. Um monte de hemácia ali na circulação é rompida, liberando uma quantidade enorme de bilirrubina. E aí, essa bilirrubina não consegue conjugar, né, não tem, albumina para ela o suficiente, e aí ela vai chegar no fígado, o fígado não consegue processar essa bilirrubina não conjugada, causando aí um aumento da bilirrubina indireta. Por outro lado, se eu tenho um problema no fígado agora, então agora eu tenho um problema no fígado mesmo, o fígado está doente, tem um câncer, tem uma intoxicação, uma fibrose hepática, chega uma quantidade normal ali de bilirrubina, chega uma quantidade normal de bilirrubina, mas o fígado não consegue fazer o processamento dela, não consegue, porque ele está prejudicado. Então eu vou ter um aumento agora da indireta e também da direta. Então o fígado não consegue conjugar essa bilirrubina para eliminar ela. Por outro lado, eu tenho um fígado também normal, mas eu tenho agora uma obstrução biliar. Então a bilirrubina foi conjugada no fígado, ela foi metabolizada, ela foi processada, só que ela não consegue sair dali, não consegue sair do fígado porque está tudo obstruído. Eu tenho um aumento da bilirrubina direta. Então resumidamente é isso, certo? Resumidamente é assim que funciona o metabolismo da bilirrubina. Coisa simples, um conceito simples lá da bioquímica, que é visto também na patologia geral, que os senhores podem recordar aí nos seus materiais. bom, e aí, a partir do momento que eu compreendi, que eu lembrei, que eu busquei lá nas minhas aulas iniciais, Giovana, Rodrigo, boa noite, sobre a bilirrubina, eu pergunto, simplificou? Claro, já entendi, tá? Tá? Mais simples. Já entendi o metabolismo da bilirrubina, tá mais simples, a gente segue. Ou não, eu ainda ando acreditando que todo gato ectérico tem um problema no fígado, aí isso aqui é um problema. Aí a gente vai ter que discutir isso aqui por outras vias, talvez, estejam em algum bloqueio do pensamento, algum bloqueio mental que precisa ser tratado. Porque a gente já deixou lá no início, de forma definitiva e clara, que não, o paciente ectérico não vai ter um problema hepático na maioria dos casos, ou todos os casos. os casos. Bom, beleza. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. O objetivo nosso aqui não é tratar ninguém, né, não é ficar discutindo planos de diagnóstico, e sim dar uma boa noção e principalmente estabelecer bons conceitos e quebrar paradigma. Eu vou ficar muito satisfeito se daqui a pouco chegar um animal para vocês e vocês não colocarem naquele paciente numa situação que realmente é um problema hepático só porque ele está amarelo. Tá bom? Então vejam só, a icterícia pré-hepática se relaciona com hemólise. E aqui eu trago para vocês uma lista de situações que vão causar hemólise, que vão causar hemólise, na ordem de importância. Então, se chega um gato equitérico, ele pode ter hemoplasma, os hemoparasitas, doenças transmitidas por pulgas e carrapatos em sua maioria. e aí, se a gente pensa nisso, quem que vem de cara? O micoplasma, micoplasmose é uma importante causa de anemia em gatos que vem procedida por uma icterícia. Então, o micoplasma se encaixa aqui. Então, vejam só, chega às vezes o gato amarelo, o clínico fala que o gato tem um problema no fígado. Na verdade, o fígado dele está ótimo. O que ele tem é uma micoplasmose que está causando hemólise e o fígado não consegue processar toda essa bilirrubina, ela se acumula nos tecidos. Então, vejam só, o fígado não tem absolutamente nada a ver com a situação. Então, a gente tem aí os hemoparasitas, a própria babésia, a elíquia que acomete o gato, pode ocasionar a icterícia pré-hepática, mostrando aqui que não tem nada a ver com o fígado. Incompatibilidade sanguínea, precisamos pensar muito, com muita responsabilidade quando vamos fazer transfusões nos gatos. A gente sabe das incompatibilidades, da importância de fazer testes de compatibilidade, testes de tipagem sanguínea. Por quê? Porque uma incompatibilidade pode desencadear uma reação hemolítica e aí esse gato depois ficar equitérico. Então, vejam só que situação que pode acontecer. O gato tem ali muitas vezes uma doença que precisa de uma transfusão, um gato felve, por exemplo, recebe uma transfusão, 15 dias depois esse gato fica equitérico e chega para o clínico, o clínico vai falar o que? Agora afetou o fígado, atacou o fígado do gato. E na verdade não, porque esse gato está fazendo a hemólise por incompatibilidade daquela transfusão a uma reação chamada reação tardia. Isso pode acontecer. fatores que vão produzir corpústulos de réns, corpústulos de oxidação da hemoglobina, o zinco, a cebola, dietas com quantidade grande de cebola faz mal para o gato, tá? Azul de metileno, acetaminofeno, olha aqui o paracetamol, a gente sabe que o paracetamol é super contraindicado para os pacientes felinos, então um dos motivos é causar o que? Formação de metamoglobinemia, corpústulos de réns e as hemácias morrem. Ao morrer elas se rompem, o filho não consegue conjugar, metabolizar e aí causa epiterícia. Benzocaína, anestésico local, complicadíssima a benzocaína. A benzocaína já foi citada como causando hemólise em gato até por uso tópico. Sabe quando vocês vão entubar o paciente que faz aquele bloqueio periglótico, que goteja ou coloca um spray de anestésico local ali com a benzocaína e isso já foi informado como um possível agente prohemolítico. Propilenoglicol, cobre, vitamina K1, aqueles animais que às vezes apresentam uma certa tendência hemorrágica que não tem nada a ver com deficiência de vitamina K ou do fator dependente da vitamina K e o clínico insiste em administrar podemos ter problema. Microangiopatia, ou seja, alterações do endotélio, do leito vascular, daquelas células endoteliais que compõem a parede dos vasos. No caso de coagulação intravascular disseminada, o animal que está fazendo aí um choque, uma CID, o hemangiosarcoma, então tumores esplênicos que podem causar microangiopatias, vasculites, existe uma doença que super causa vasculite em gatos que é a PIF, peritonite infecciosa felina causa vasculite, então às vezes chega um gato ectérico com fígado bom, mas ele tem PIF, tá? FIF e FELV, né, essas ciclas que não podem se dissociar doença imunomediada, então doenças relacionadas com leucemia e imunodeficiência podem causar hemólise, até hemólise intravascularis primárias, onde células serão destruídas por reações imunológicas causadas pelos vírus, então FIF e FELV devem ser incluídas aqui, sepse, hipofosfatemia, tudo isso pode causar imólise, então vejam só, quando eu faço aquela pergunta, então quando chega o animal amarelo, que eu faço aquela pergunta, opa, o que, qual tipo de quiterícia, quando eu lembro da pré-hepática, olha quantos diferenciais eu tenho, quantos diferenciais eu tenho, e ainda tem, Eliane, quem acha que quiterícia é só um problema hepático, por favor, não dá, né gente, qualquer dúvida vocês vão colocando aí, tá, bom, a hepática, agora sim, agora eu tenho realmente um problema no fígado, aí, se o veterinário chutar, não tem erro, não tem erro, tá, por exemplo, a lipidose, né, uma das causas mais comuns é a lipidose, certo, a lipidose, geralmente está associada naqueles gatos mais gordos, até obesos ou com sobrepeso, que apresentaram alguma alteração de dieta, muito comum, aqueles gatos que fugiram de casa e voltaram um pouco tempo depois, né, e chegam em quitéricos, e chegam em quitéricos. Colangite, colangioepatite, né, inflamações do parênquima com a via biliar, amiloidose, depósito de substâncias emiloides nos gatos abscínios, nos ciames, nos orientais, né, aí a gente já passa a entrar num grupo de doenças de padrões raciais, né, hoje quem tem interesse em trabalhar com medicina felina precisa ir se preparando pra entender mais dessas doenças de padrões raciais, porque cada vez mais o gato de raça tá chegando pra perto da gente, aqui no sul de Minas era raridade, né, há cinco, seis anos atrás atender um gato de raça, hoje já está aí com uma frequência um pouco mais aumentada, então chega ali um persa, já chegou abicínio, tem chego bengal, o menicum tá aí, então a gente precisa se preocupar com esses gatos. Necrose hepática, tá, necrose hepática é causada por toxina, e aí, gente, toxina pode envolver um monte de coisa, então a anamnese do paciente quitérico é super importante, tá, porque às vezes o gato tem o hábito, por exemplo, de machigar uma planta, se a gente pensa em planta, a cica, né, aquela palmeira cica, é super hepatotóxica, e quantas pessoas tem ela em casa, né, é uma planta de fácil adaptação, com uma boa ornamentação, uma planta bonita, fácil de comprar, barata, e muita gente tem, super tóxica, tanto pro gato quanto pro cão, então existem plantas hepatotóxicas, substâncias que a gente às vezes utiliza no dia a dia em casa que podem ser tóxicas, causar necrose hepática nesse gato, então é explorar muito bem onde esse gato vive, né, onde esse gato frequenta, se é um gato que tem acesso à rua, aí essa chance aumenta, né, de ter ingerido alguma substância estranha, medicamentos, então as tetraciclinas, né, o médico veterinário adora uma doxi, né, gente, adora uma doxiciclina, qualquer coisa é doxi, 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 e ela é hepatotóxica, dos antibióticos que a gente tem disponível para uso, as tetraciclinas são consideravelmente hepatotóxicas, por sorte, Deus São Francisco segura muito nas mãos dos veterinários e protege o fígado dessa galerinha, porque senão morria todo mundo, né, porque ela é bem hepatotóxica. Olha aqui de novo o paracetamol, o acetaminofeno, agora há pouco ele causava ecterícia pré-hepática, aqui causando hepática também, causando necrose hepática, então ele age aí nessas duas pontas, causa hemólise, causa necrose hepática, grisiofulvina, né, o antifúngico, cetoconazol, o metimazol, que é uma alternativa para o tratamento do hipertireoidismo, quando a terapia com iodo não está disponível, quando não está acessível, o diazepam, né, o diazepam por via oral, ele é super contra-indicado para o gato, ele pelas vias parenterais, né, não tem tanto problema, mas pela via oral ele é contra-indicado, ele pode causar uma necrose hepática grave, e por muitas, uma necrose hepática fatal, fatal, né, levar esse animal a óbito. Gripizidia ou glipizida que é um um anti glicêmico, né, para o controle aí da hiperglicemia, alguns casos diabéticos, a própria insolação, a insolação é relatada, né, como causando necrose hepática, baseada em alguns relatos, e a gente não tem o fiel mecanismo de como a insolação pode causar uma necrose hepática, mas questiona-se aí queimaduras de terceiro a quarto grau na pele, né, associado a um processo de desidratação, é, infecção secundária, consequentemente uma lesão é, hepática, tá, se é cronazol de uso tópico causa necrose hepática, Maxwell, geralmente não, tá, geralmente não, e sim ele pela via parenteral, tá, pela via oral principalmente. As doenças infecciosas, então aí, tem a galera toda, né, felve, fiv, pif, fpv, fcv, então, leucemia, imuneficiência, peritonite, parvovírus felino, né, causando aí a paleocopenia, o cálice vírus felino, doenças fúngicas, né, doenças fúngicas, a gente vê, não sei aí na região onde vocês estão, mas aqui a gente tem é, recebido alguns casos de esporotricose, algumas esporotricose disseminadas, né, acometendo inclusive fígado, toxoplasma, tá, endotoxemia, então infecções urinárias, infecções uterinas, que podem cursar com endotoxemia, podem causar icterícia hepática, parasitas, então parasitas que fazem migração hepática, doença policística, né, a gente conhece muito bem a doença policística dos persas, melhor dizendo, doença do rim policístico, mas esses cistos podem se estender ao fígado, ao pâncreas, então doença policística está envolvida aqui, síndrome paraneoplásica, então o animal tem uma neoplasia, né, em determinada região, pode ter uma neoplasia cutânea, com acometimento hepático, fazendo síndrome paraneoplásica, pode ter uma neoplasia linfóide, com acometimento hepático, tá, se a gente pega o linfoma como exemplo, ele na sua forma primária ou metastática, pode acometer o fígado, causando uma hepatopatia. Gente, olha quanta coisa, por isso que eu disse o seguinte, a ideia aqui é a gente discutir, conceituar, porque pensa só, se fosse para eu falar sobre cada uma dessas causas de terícia hepática, lipidose, colongitimiloidose, necrose, sobre sinais clínicos, diagnóstico, tratamento, a gente não sairia daqui nunca. E aí, Juliana, tem gente que fala que o gato ticitérico tem apenas um problema hepático, é fígado, entra ali para ele com o SAMI, é fígado. Gente, como? Olha como a gente é responsável pela longevidade do nosso paciente, porque pensa só se ele tem ali algo mais sério e eu só estou tratando ele com o hepatoprotetor. Tá certo? E a icterícia pós-hepática, aquela chamada de obstrutiva, porque obstrui, impede o fluxo biliar. A causa número um é a pancreatite e aí na minha rotina, isso a gente discute bastante, gosta de discutir, esses dias eu estava falando com um colega que atende felinos também, e falando sobre icterícia. Ele, olha, a minha rotina maior de gatos ictericos são gatos que apresentam colangite. Eu falei, olha como é curioso, a minha são gatos que apresentam pancreatite. Eu, dos gatos que chegam ictericos até mim, eu acredito que assim, a maioria, muito mais da metade tem pancreatite. E o que vai acontecer, né? Olha como é complexo. O que o pâncreas tem a ver com a via biliar? Aí nós precisamos voltar lá na anatomia do gato, onde o ducto pancreático e o ducto biliar se fundem antes da papila do adenal. No cão chega um de um lado e o outro do outro. No gato eles se fundem. Então, um gato com pancreatite, tendo um edema ali estrutural que se estende a ducto pancreático, pode ter uma obstrução focal ali, tá? Nos ductos, nas suas inserções na papila do adenal e fazer um refluxo e ter icterícia. Neoplasias, então, alguns tumores, rupturas, a gente sempre deixa uma letrinha passando, né? Ruptura do trato biliar por um trauma, um acidente ou mesmo uma neoplasia, rupturas indiretas, abscessos, granulomas biliares, colilitíase, então, as pedras, os cálculos, as concreções das vias biliares, bilispeça, lama biliar, trama biliar, muito comum em Asmin, quando a gente recebe um aldo de ultrassom, vem lá, bilispeça, lama biliar, isso é o suficiente para causar obstrução, consequentemente, icterícia pós-hepática. E os parasitas, né? Que é também uma coisa comum em alguns lugares, o platinossomo fastosmo, parasita de vias biliares, causando, né, uma colacistite, né, ou mesmo uma colangite. Ok? Bom, gente, espero que estejam agora um pouco mais calmos, mais calmos, mais conformados e cientes que icterícia não é só um problema hepático. Vocês concordam comigo? Faz sentido o que eu estou falando para vocês aí? Vocês ainda acham que não? a maioria dos problemas são hepáticos. O que vocês pensam? Faz sentido isso aí? Nós precisamos pensar nessas três formas da icterícia para estabelecer um bom plano diagnóstico para esse gato? Ou não? Eu vou mirar no fígado e vou sâme-se de marinha na ursacol e vou ver o que dá. Se não melhorar, eu faço outra coisa. A gente precisa se acalmar, a gente precisa se acalmar e deixar muito, muito, muito claro que a icterícia não. ela não é só um problema hepático. A icterícia pode ser pré e a icterícia pode ser pós. E é isso que eu vou insistir com vocês daqui por diante para que a gente não erre mais. De uma vez por todas a gente não vai mais errar. Quando chegou um gato equitérico, nós vamos falar que é algo que pode ser simples ou pode ser extremamente grave. Então, o gato equitérico é um paciente que nos alerta, um paciente que nos bota para pensar. Afinal de contas, eu tenho que pensar num monte de coisa. Nisso tudo, nisso tudo e nisso tudo até estabelecer um diagnóstico. Tá certo? Muito bem. Qual o próximo passo? Então, já pensei, já fiz a pergunta, já compreendi, já tenho ali uma lista de diagnósticos diferenciais. O que eu faço agora? então, chegou o gato amarelo, eu pensei nos três tipos de quiterícia, tá? Já tenho alguns diferenciais em mente. O que é o próximo passo agora? Vocês acham que eu vou conseguir fechar esse diagnóstico só clinicamente? Às vezes, sim. Em certas ocasiões, sim. Porque a anamnese está tão clara. Era o gato gordo que se acompanha que ele pesava seis quilos, ele ficou sumido de casa três dias e voltou ao equitério. Esse gato está fazendo lipidose. Já em outras situações, não. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Solicitar exames complementares. Ok? Isso aí, Gessélio. Isso mesmo, né? Essa entrevista é a parte mais fundamental de uma consulta. A anamnese é o que mais fundamenta a sua consulta. Quando você chega, você senta, conversa, entende aquele gato, entende aquela casa, a relação dele com a família vai ficar muito mais fácil. E aí você solicita os exames para incluir ou descartar suas suspeitas. Mas esse é o raciocínio. É excelente. A anemia hemolítica autoimune grave entra em qual dessas fases? Sibeli, a anemia hemolítica autoimune, ela vai ter que ser investigada se tem alguma causa por trás dela. Por exemplo, a felme pode causar uma anemia hemolítica imunomediada. Mas aquela autoimune clássica que ele desenvolve do nada, do nada, ela é pré-hepática. As hemácias simplesmente começam a ser destruídas. Seja uma hemólise intravascular, ali na circulação, ou seja, no baço. Então, se você se refere àquela anemia hemolítica autoimune clássica, crua, ela é pré-hepática. Tá bom? Gente, e aí? Quais exames que eu solicito? Que exame que eu vou pedir agora para avaliar aquele paciente que tem? Claro que vai depender muito das minhas suspeitas. Tem que ter suspeita para pedir exame. Não fazer exame para ter suspeita depois. Aquele velho ditado que se eu colocar o carro na frente dos bois não vai andar, é claro que não. Não vai andar. Vai bater em algum lugar. Hemograma. Gente, é o exame básico. é a nossa triagem básica. Ele é obrigatório sempre. Ah, mas hemograma não... Não, não dá para viver sem hemograma. O hemograma precisa ser feito porque ele avalia o estado geral desse paciente, avalia a resposta dele frente às agressões que ele está sendo submetido. Bioquímico. Eu vou selecionar teste direcionado à minha suspeita. Não é pedir aquele perfil I don't know. O que esse gato tem? Ah, vou pedir um perfil que vem hemograma, todas as funções renais, hepática, hormônio. Não, não, não é esse o caminho. Vamos otimizar os nossos exames. Isso vai me beneficiar, beneficiar o bolso do meu cliente e, no final, o paciente. Urinálise é um exame essencial. O diagnóstico por imagem é fundamental. Fundamental. Tá? E testes específicos para eu excluir doença concomitante. Testes específicos que eu digo é FIV e FELV. Um PCR para uma coisa, uma ELISA para uma outra e por aí vai. Mas eu tenho sempre um básico que eu vou precisar solicitar. Mas sempre é baseado naquela minha suspeita. Ok? Devemos tratar o paciente e não o exame. Não o exame. Essa foto aqui é da Nina. A Nina foi encaminhada para nós, para a universidade, no semestre passado, abril, maio, por aí, tem pouco tempo, para uma laparotomia exploratória. Uma laparotomia exploratória. Abri a barriga dela e ver o que tinha lá dentro. Porque os exames dela estavam alterados. Avaliando os exames, realmente, ela tinha LT alta, fosfatase alta, tinha leucocitose, era um apanhado geral de alterações hematológicas e bioquímicas. E aí vocês me perguntam, qual era a clínica da Nina? O que ela tinha de sinais clínicos? Nada. Uma gata saudável que diminuiu um pouquinho o apetite. A doutora prontamente levou a colega veterinária que fez esses exames e constatou algo. Ela fez um ultrassom na própria clínica, a própria clínica fez o ultrassom, disse que viu algo no fígado, mas ficou indecisa e indicou uma laparotomia exploratória. Gente, a gente trata o paciente e não o exame. E não o exame. Porque a partir do momento que eu estou tratando o exame, eu estou deixando de exercer a medicina a qual nós temos que nos orgulhar e colocar sempre à frente. somos médicos, somos seres capazes de entender o contexto como um todo do ponto de vista da sensibilidade, do raciocínio, da ética, da compreensão. Então, não trata o exame. Ah, mas eu vou abrir. Ah, mas tem alguma coisa aí dentro, que a LT não baixa, os fatais não baixam. Qual que é a clínica da gata? Não, nada mais. Inclusive, está comendo, está bebendo, está brincando, está feliz e eu vou abrir essa gata? Não. Repetimos o exame da gata, havia um certo decréscimo dos valores do primeiro exame, mas ainda estavam altos, mas vamos continuar, vamos continuar. Quem garante que esse não é o normal dessa paciente? Então, eu digo para vocês o seguinte, o veterinário que tem sucesso é aquele que cuida do animal do nascimento até a morte. Esse veterinário é bom. Primeiro que ele está cativando o seu cliente. segundo que ele vai ter o histórico desse paciente. Gente, histórico é muito importante. Daqui a pouco, qual que é o valor de referência da LT para o gato? Não sei. Que gato é? Ele mora em Minas, em São Paulo ou no Paraná? Ou lá no Piauí? Ou ele veio da Bolívia? O gato pesa 8 quilos ou o gato pesa 3? O gato come ração ou ele come comida? O gato é vermifugado ou não? Porque isso pode variar de acordo com o estilo de vida do paciente de acordo com o que o animal come, de acordo com o ambiente em que ele vive. Então, a gente precisa parar de se apegar em valor de referência e pensar no paciente e no ambiente onde ele se encontra. Então, a gente trata o paciente e não trata o exame. Tá? E aqui, a gente para, né, para fazer uma reflexão super importante, super, super, super importante, deem um print aí, compartilha, marca lá a hashtag máquina não faz hemograma. Me marca. Quem der print e me marcar vai ganhar 7 anos de sorte, de sorte, porque a gente precisa lembrar disso aí, máquina não faz hemograma. A gente precisa valorizar muito, muito, muito o nosso colega é patologista clínico. Ah, mas eu fiz uma parceria com a marca lá, ela me colocou uma máquina de hemograma na minha clínica e sai hemograma. Gente, eu fico muito chateado quando eu vejo algumas publicações assim, agora a clínica veterinária fulano é inovou, está com hemograma em 3 minutos. Poxa, pelo amor de Deus, 3 minutos? 3 minutos? O que a máquina vai dar? Vai dar essa porcaria aqui, ó. Vai dar isso aqui. Isso aqui, eu risquei ali o nome porque eu recebi essa gata. Essa fitinha aqui, eu jogo fora. Eu não me dou nem o trabalho de ler o que está escrito nessa fitinha aqui que sai da máquina. Primeiro, essa máquina está calibrada, essa máquina sofre controle de qualidade. Quem está operando essa máquina está fazendo validação, está fazendo provas de proficiência. O que é um teste de proficiência? A gente pega um tubo de sangue, a empresa pega um tubo de sangue e se bebe. E manda para 50 laboratórios no Brasil. E todo mundo manda o resultado para ela. Tem que dar igual ou com uma variedade muito pequena. O que acontece às vezes na veterinária? De cada... Tem 50? Tem 49 resultados divergentes. Então, não dá. Máquina não faz hemograma. Tenham vergonha de falar isso da clínica de vocês. Que, ah, eu faço exame em 3 minutos. Não. Você passa o sangue numa máquina, ela te dá um valor que você não tem certeza se é válido. Quem que faz hemograma? Quem está aqui, ó, olhando através das lentes do microscópio. Isso sim é um hemograma. Isso sim é um hemograma. Mas então, você condena as máquinas? Não. Elas agilizam o processo. Elas agilizam muito. Não precisa ficar ali contando hemácia na câmara de Neubauer? Contando leucócito diluído ali no ácido acético? Não. Ela agiliza. Ela agiliza, mas ela não resolve o problema. Então, a gente encontra muitos pacientes sendo tratados de forma errônea, de forma negligente, porque estão confiando nessa porcaria dessa fitinha que sai da máquina aqui. Ah, mas a minha é daquela que sai aquele gráfico colorido, não tem erro. Tem, tem sim. Nenhuma máquina é capaz de contar, por exemplo, a plaqueta do gato com efetividade. Nem Idex, nem VetLab, nem Mindray, ninguém conta a plaqueta do gato com efetividade. Tem que sentar e olhar a lâmina. Então, máquina não faz hemograma, porque senão, se a gente está assim na clínica, não está sentando no microscópio, olhando esfregar sanguíneo, está errado. Vocês acham que a máquina, ô Sibeli, você falou aí uma coisa importante, anemia hemolítica. O que a máquina vai me sugerir de anemia hemolítica? Nada. Nada. Agora, se eu vejo a lâmina, eu começo a ver agregado, eu começo a ver esferócito, começo a ver células em alvo. Opa, se eu estou vendo isso aqui, agora sim, eu posso ter uma suspeita diagnóstica. Mas aquele papel que a máquina imprime, meus amigos, tomem cuidado. vocês estão brincando, quem faz isso está brincando de ser veterinário. Tá? Tá brincando. Bom, vamos colocar os exames que vão estar com algum grau de alteração na hiterícia pré-hepática. Isso aqui é mais ou menos receitinha de bolo, Noxuel, tá? Pra você dar print aí e salvar pra ir direcionando o seu raciocínio. O hemograma, o paciente geralmente está anêmico, né? Tem macrocitose, ou seja, as células no início tendem a aumentar o seu tamanho. Os reticulócitos começam a aumentar, né? Células jovens começam a chegar ali. Corpus de raiz não está positivo, né? Pode aparecer o micoplasma, tá? E no bioquímico, quem que aumenta? Bilirrubina indireta. Por quê? Porque ela não está conjugada, bilirrubina indireta, certo? Bilirrubina direta também aumenta um pouquinho, mas principalmente a indireta, veja que a indireta aumenta três vezes e a bilirrubina direta uma. A LT pode aumentar? Pode. Gente, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, nós temos obrigação de saber explicar cada uma das alterações que aparecem ali no hemograma dos pacientes. Cada uma. Porque se apareceu ali, por exemplo, uma momocitose, o gado não tem nada, veio para castrar, mas teve uma monocitose. Você tem que saber explicar, não ignora, não tem nada. Não, tem, tem. Por que que a LT pode aumentar aqui num paciente com interícia pré-hepática? Ele não tem um problema hepático, mas ela pode aumentar por hipóxia. O animal não está anêmico? Não tem hemácia? Quem que carrega o oxigênio? Não tem. O fígado sofre hipóxia, aumenta a LT. Então, gente, tenho uma novidade aqui para vocês. Patologia clínica e diagnóstico laboratorial são 50% do seu sucesso. Eu detesto patologia clínica, então esquece, você não vai conseguir clicar. Não vai conseguir. Tá? Na urina, a gente vê bilirubinúria. No ultrassom, muitas vezes, o passo está aumentado por conta desse sequestro, dessa hemocaterese mais aumentada. faço testes complementares, FIVFEL, cronicoplasma, para aquilo que é mais comum, tá? E, de acordo com a minha suspeita, solicito ainda algumas análises adicionais. Tá? André, para que servem aqueles gráficos? Aqueles gráficos, eles trabalham com granulosidade e complexidade da célula. Tá? Tamanho e o que tem no citoplasma dela. Aí, eles vão, ele vai te mostrando, né, células maiores ou menores, o que tem no citoplasma, ele monta um gráfico de tamanho e complexidade. Na telicepática, o hemograma é variável, porque aí as causas podem ser aquelas centenas, né? Bilirubina indireta também aumenta, a direta começa a aumentar mais um pouquinho, então eu tenho um aumento das duas. Faço avaliação bioquímica mais específica, ALT, GGT, FA, ácidos bilhares, albumina é fundamental, não esqueçam da albumina. Ultrassom já pode me mostrar lesões no parânquio hepático, testes complementares de novo, FIV e FELD, citologia e biópsia hepática, isso aqui precisa ser rotina na nossa vida, gente. Precisamos parar de ter medo de colocar uma agulha ali naquele fígado, tá? Precisamos coletar esse órgão e ver a cara dele. A citologia é um exame nobre, um exame essencial, tá? Sigam lá a citologia veterinária no Instagram, Olivia é uma super amiga que leva conhecimento citológico aí diário pra nós, e análises adicionais também, de acordo com o nosso suspeito. Então vejam, eu não fico pedindo aí um painelzão, se eu tô suspeito de quiterícia hepática, pra que eu quero ver uréia e creatinina? Pra que eu quero ver colesterol, triglicérides agora? É isso que a gente precisa fazer, otimizar a nossa avaliação. E na pós-hepática, o hemograma é variável também. O bioquímico, a bilirrubina direta aumenta muito, a indireta já nem aparece mais, tá? Uma avaliação mais específica do fígado, com GGT e fosfatase, o que agora eu quero ver colestase, não quero mais ver necrose, tá? Por isso que a LT sumiu daqui, por isso que a albumina sumiu daqui, tá? O ultrassom vai me mostrar lesões do trajeto bilhar, do pâncreas, do dodeno. Posso avaliar o pâncreas, né, com FPL, lipase pancreática específica, felina, colecistocentese, outro exame bárbaro, coletar a amostra de bile, ver o que tem nessa bile, fazer uma citologia dali, pode ser que tenha ovo de parasita, e análises adicionais também. Ufa, gente! É fácil? Não é fácil, não. É fácil, Azul? É fácil, Eliane? Não é. Mas alguém falou que seria, gente? Quando vocês entraram na faculdade, na primeira aula, geralmente é anatomia, alguém falou, olha, parabéns, vocês acabaram de entrar no curso mais fácil. Pelo contrário, pelo contrário, tá? É difícil pra caramba. Ser médico veterinário é difícil pra chuchu, mas muito difícil, não é fácil, não. Se tá muito fácil aí pra você, você tá sendo médico veterinário superficial, tá ali no raso. Você não tá aprofundando no universo do seu paciente, tá? Então, não é fácil mesmo. Não é fácil, tá? Conseguiu definir um diagnóstico? Conseguiu? Ótimo. Conseguiu definir um diagnóstico? Vamos partir. Não conseguiu, vamos ter que pensar mais, lutar mais, tá? Platinossomias e ter uma alta prevalência? Aqui na região onde eu estou, não. Mas tem alguns colegas que encontram mais casos. O pessoal do interior de São Paulo tem encontrado alguns casos, sim, tá? Fpaiva. Bom, consegui. Consegui estabelecer um diagnóstico, fiz aquelas perguntas, rastreei, triei, pedi exame, tá? Pedi exame, já sei que o gato tem sucesso. Já descobri a causa. Sucesso absoluto, tá? Maravilha. Teve o diagnóstico, gente, agora vem a parte mais fácil, tá? Tratar o paciente, tratar o paciente. Então não façam inversões de valores. Não tente tratar o paciente. Eu vou tratar pra ver se ele melhora. Não. Não. Vou tratar pra ver se ele melhora. Não. Não vai, tá? Primeiro a gente vai pensar no que que tá acontecendo com esse paciente, tentar chegar ao diagnóstico depois que nós vamos tratar. Então a primeira coisa é definir diagnóstico. Tá? O nosso tratamento. Qual que é o maior sucesso do nosso tratamento? É fazer o quê? Remover a causa. Se eu consigo remover a causa, o sucesso do meu tratamento vai ser muito grande. Remover a causa. Tá? Claro que tem causas que são mais fáceis, outras menos. Beleza. Mas além disso, o que eu preciso fazer com esse gato? Alimentar bem. Tá? Uma dieta boa, de qualidade. Tá? Eu coloquei aqui de excepcional qualidade. Dieta úmida junto. Faz parte de qualquer tratamento. Pensem que às vezes, isso aqui é um segredo, hein? Às vezes, vale mais a pena você estimular o seu cliente a gastar dinheiro melhorando a dieta do que gastar dinheiro com alguns medicamentos. Certo? Enriquecer o ambiente. Gente, os gatos estão aí, né? Cada vez mais presentes. Cada vez mais presentes. Só que as pessoas pegam o gato, colocam o gato dentro de casa e já era. E já era. E não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente precisa enriquecer o ambiente desse gato. Esse gato tem que se sentir dentro desse ambiente da forma com que ele estivesse na natureza. Esse gato precisa se sentir um predador. Precisamos estimular a caça através de brincadeiras, através de recompensas. Tá? E lembre disso. O gato, seu paciente felino, ele é único. Ele é exclusivo. Cuida dele. Dele. Do mingau, da mel, do chaninho. Por mais que eles tenham doenças semelhantes, cada um vai ter uma forma diferente de responder. E uma família por trás disso. Certo? Isso aí é um pilar para qualquer tratamento. Bom, para a gente reforçar, tá? Nós já estamos caminhando para o final. Para a gente reforçar. Primeiro, chegou o gato amarelo. Quais os tipos de quiterícia? Pergunto lá. pré-hepática, hepática e pós. Aí, chegou o gato lá, eu pensei, ah não, já estabeleci um diagnóstico provisório, tá mais para pré-hepática, o gato veio da rua, tá cheio de pulga, pode ser micoplasma. Pé, seis anos complementares. Estabele... Eita lasqueira. Estabelece diagnóstico definitivo, com isso vai ficar muito mais fácil de você tratar. Gente, para e pensa. não adianta. Chegou o gato, equitérico, ah não, eu já tenho aqui receita, já faz esses exames aqui. Dica de novo, não façam exames para depois obtiverem, obterem suspeitas. Primeiro tenha suspeita, depois pede o exame. Para você reforçar ou excluir a sua suspeita. Vai dar muito mais certo. Tá? Então, pensa com muita calma, não tem que apavorar. Tá? Não tem que apavorar. Ok? Precisa se comunicar muito bem com o seu cliente. Gente, comunicação é tudo na vida das pessoas. Na nossa vida, enquanto médicos, mais ainda. Então, tem que estabelecer uma comunicação com o meu paciente, uma comunicação com o meu paciente. Tá? Explicar tudo com muita cautela, mostrar os resultados. Não é falar, olha, o exame dele deu isso. Não é mostrar. É pegar o papel e assinalar. É comparar. Mostrar valor. Tá? Ou oferecer expectativa verdadeira. Gente, tem aquele paciente que a gente olha pra cara dele e fala, vai morrer. E a gente precisa ser franco e falar, olha, nós vamos tentar ao máximo. Mas a chance de óbito existe? Existe. Tá? Não precisamos ser reais, ser verdadeiros. convido vocês agora pra gente treinar um pouquinho. Treinar um pouquinho sobre tudo isso que a gente acabou de discutir. eu atendi essa gatinha, a Bese, 13 anos, tá? Atendi ela em abril. Ela ficou com a gente o mês de abril, se eu não me engano. Vive em casa desde filhote, uma gata senil, 13 anos, sem contactantes. Gente, a queixa inicial é vômito e diarreia há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. 5 anos. Na medicina felina, né, eu separo, assim, a parte comportamental, não gosto, né, não sou bom em comportamento, sempre peço ajuda, né, a gente tem que ter essa humildade de pedir ajuda pra quem sabe mais com a gente. Então, quando o gato vem com problema de comportamento, eu já falo, olha, eu tenho minhas limitações, eu vou chegar até aqui com você. Se eu não conseguir resolver até nesse ponto, nós vamos procurar uma pessoa mais qualificada. E o que mais me faz tremer na base é quando eu chego a um gato com diarreia crônica. Gente, ao meu ver, na minha rotina, não tem nada mais desafiador do que um gato com diarreia crônica. Por quê? Porque esse cliente agora deposita tudo em cima de você. Tudo, 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 tudo. Porque ele já veio de outros colegas que trataram com antibiótico, com probiótico, com corticoide, mudando a dieta, que foi o que aconteceu com ela. Tá? Ela comeu outra dieta, tomou antibiótico, tomou aquilo, melhorava, mas nunca normalizou. Mas nunca normalizou. Então, essa é a história dela. Tá? Aqui a foto dela, no dia da consulta, a gente vê uma gatinha magra, né, gente? Uma gata sarcopênica, dois quilos para uma gata de 13 anos, dois quilos é muito pouco, bastante desidratada, estimamos aí essa desidratação em 10%. Apatia, nauseada, né? Gato com náusea, guardem isso aí, o gato nauseado, ou ele baba, ou ele fica arranjando os dentes, fica mordendo, gente, gato é um universo paralelo, é um mundo à parte. Às vezes o gato vem pra nós com a queixa, ah, doutor, tem algo na boca. Esse gato, o dente cresceu, ou tem uma carne ali, porque ele fica mastigando. O gato tá só nauseado. E a beza estava discretamente equitérica. Então, essa é a nossa paciente. Uma paciente que tem volta de arréia há 5 anos, extremamente magra, desidratada, apática, nauseada, e discretamente equitérica. Aí a gente pensa, né? A gente pensa. A equiterícia dela é pré-hepática, é hepática, ou é pós? Ou é pós? A gente começa a pensar, né? A gente começa a pensar antes de fazer os exames. Gente, pré-hepática, doença que cursa com hemólias. De tudo que a gente viu, né? O que fica mais claro ali são as doenças infectocontagiosas, né? Vocês acham que ela viveria 5 anos com doenças infectocontagiosas? Com uma félvica causando hemólias? Com uma micoplasma causando hemólias? Não, né? 5 anos é muita coisa. Né, André? 5 anos é muita coisa. Domiciliada, né? Domiciliada, sempre com uma dieta muito boa, com um cuidado muito grande, vacinada, com controle de endoectoparasitas. Então, naquele momento ali, já me fez excluir pré-hepática, pelo menos na minha cabeça. Eu fiquei entre hepática e pós-hepática. Opa, nessa idade, será que ela tem uma neoplasia? Hum, vamos começar, não vamos? Qual que é o exame que a gente falou que nós fazemos primeiro, né? Primeiro, é em março, o exame dela data de março. Hemograma, não é? Hemograma, hemograma. Olha lá, hemácias, normal, hemoglobina, hematócrito, tamanho, forma de hemácia, normal. Eu tenho uma paciente que está fazendo hemose, gente. Oh, minha cachorra tá aqui, gente, tá se coçando a beça. Essa agora é a vaga da coceira. Então, eu tenho uma paciente que está fazendo hemólise? Pelo hemograma, não. Então, pelo hemograma, é muito provável que eu já excluo a icterícia pré-hepática. Tá vendo como o negócio vai se tornando simples? Plaquetas normais, tá? Célio branca, leucócitos, opa, tá um pouquinho aumentado. 21, a referência que ela traz aqui, até 19,5. basófilo, eusinófilo, mielócito, metamielócito segmentado, 42, tá dentro do normal, linfócito, 56, opa, até 35, 12, até 7, tá? Até 7. Então, vejam só, eu tenho uma gata com leucocitose por linfocitose. Então, tem uma paciente que estão com os leucócitos altos e os linfócitos também, e os linfócitos também, tá? E aqui, ó, o plasma já, né, se mostrando também icterico. Gente, o que nos faz pensar? De cara, né, o que o hemograma nos mostra? Será que eu tenho infecção bacteriana porque tem essa leucocitose? Outro erro que a gente comete às vezes, né, Outro erro de falar que o animal que tem leucocitose tem infecção bacteriana e antibiótico. Não, não. Mas esses linfócitos, o que eles podem nos indicar? E que interessante, pode nos indicar o linfoma? Hum, pode. Pode nos indicar um status inflamatório crônico? Hum, também pode. Também pode. Já temos aí mais alguns diferenciais. Tá, vamos seguindo, vamos seguindo. vejam só. Peraí que passou que eu não deveria, tá aqui. Vejam só. Bioquímico dela. Mas que zebra volta. Ai, Jesus. Bioquímico dela. Isso, cronicidade, exato. Olha aqui, creatinina, três. Creatinina, três. Ureia, 74. Vai até 65. Então, ureia, creatinina elevadas. Ah, pronto, tem uma doença renal. E aí, o que vocês acham? Tem uma doença renal associada nessa gatinha? Vou dar aí um minutinho pra vocês responderem, né, que eu tenho ainda um tempinho. Tem uma doença renal associada? Coloque aí, sim ou não? Ou talvez? Ureia, creatinina aumentada. Urinales vai ser importante? Vai ser importante, né? Por quê? Porque, às vezes, isso pode estar elevado. Essa gata pode estar levemente azotêmica por conta da desidratação, André. Perfeitamente, né? Então, é talvez. Perfeitamente. Fosfatase ALT, 99. Tá? Vai até 83. Gente, não dá muito. Será que eu tenho uma necrose hepática? Será que eu tenho uma necrose hepática? Pra uma necrose hepática, eu esperaria uma ALT 300, 200, pelo menos aí umas duas a três vezes mais. Tô próximo. em contrapartida, quem que aumentou? Fosfatase e Gamma GT. Opa! Se relacionam com o quê? Com excreção, com bilis saindo. Se tá aumentada, será que eu posso ter um problema, então, nas vias biliares? Hum! Interessante. Albumina normal. Vem pras bilis rubinas. Bilirubina. Tá? Bilirubina. Ok? Total. Aumentada. Direta. Aumentada. Indireta. Aumentada. Então, tem as duas. Direta e indireta. Confirmo aqui uma hecterista pré-hepática de forma alguma. De forma alguma. Então, eu tenho o quê? Ou hepática ou pós. Associando essa bilirubina com a nossa fosfatase, nossa Gamma GT, a gente pensar em pós é o caminho mais curto. O caminho mais curto. Mas vamos seguir investigando. Vamos ver a urinalis? Tá? Vamos ver a urinalis pra ver se realmente ela é uma doente renal? Vamos lá. Volume. bacana. Corodoro aspecto densidade normal. pH bom. Bilirubina ausente. Proteína. Pouquíssimo. Só traços. Tá? Restante. Normal. Sedimentoscopia. Um pouco de hemácia. Mas a minha coleta foi por cistocentese. Então, é aceitável. Tá? Não tem cristal. Não tem célula. Né? Tudo raro. 0 a 1 por campo. Bactéria rara. Opa. A urina dela tá boa. Vamos fazer o PC? Né? Relação proteína-creatinina urinária. Vamos estadiar essa gata. Qual que é a relação? 0,53. Qual que é o meu ponto de corte? 0,4, 0,5. Tá? Lemítrofe. Essa gata ela vai sim ser uma paciente doente renal. Mas não agora. Não agora. Não é o maior dos meus problemas. Não é o maior dos meus problemas. Tá? Então, vejam que eu vou respondendo a cada uma das minhas perguntas com os meus exames. Passo, próximo passo. Próximo passo, exame de imagem. Imagem. Quando a gente vem ver a imagem, o que eu noto aqui? Fesícola biliar, né? É... repleta. Mais parede, né? Um pouquinho espessada. Ducto colélito aqui começando a apresentar dilatações. Pâncreas, tá? Aumentado de espessura, tá? Uma ecogêncidade mais reduzida. Esse pâncreas deveria estar um pouco mais ecogênico. Qual que foi, então, a nossa impressão diagnóstica aqui nesse laudo? A chave ultrassonográfica de fibra e viabiliares possui como principal diagnóstico diferencial colângio-hepatite. Opa! Tá batendo, não tá? Colângio-hepatite? Não tô falando de necrose hepática, tô falando de inflamação. Eu vi que a LT tá boa, tá? Tá, 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 é... com problema de viabiliar. E no pâncreas compatíveis com o processo inflamatório. Uma pancreatite. Uma pancreatite. Como a gente suspeitou desde o início. Vamos fazer teste específico? Vamos. olha aqui o sangue dela. Olha o soro dela equitérico, né? Bem amarelinho. E olha aqui o FPL. Como a gente interpreta isso aqui? Esse aqui é o ponto de referência, que é o normal, tá? E aqui a amostra. Nível anormal. Se a intensidade da cor do ponto de amostra for idêntica ou mais escura, como aqui está, os níveis da lipase pancreática estão anormais, indicando uma pancreatite. Indicando uma pancreatite. Tá? Então vejam só. Sem muitos exames, pode até parecer que eu fiz um monte de exame, né? Mas não fiz. Eu coletei um tubo de EDTA, um tubo de bioquímica, uma amostra de urina. Fiz isso tudo aqui, mais ultrassom. Tá? E o que a gente conclui? A gente tem uma colange hepatite e uma pancreatite. Então a equiterícia dela é o quê? É um misto entre hepática e pós-hepática. Tá? Mais até para pós-hepática. Tratamento. Imediatamente. Colocação de tubo esofágico para alimentação. Essa gata precisa ser alimentada. Tá? Expectativa de estabilizar o quadro dela. Pra quê? Pra eu fazer uma citologia desse fígado. Pra tentar me esclarecer depois o que está causando essa lesão hepática. Infelizmente ela evoluiu para óbito. Na semana seguinte ela teve uma resposta inicial mas logo ela entrou num declínio e acabou falecendo. A necrópsia dela deixou claro. A necrópsia dela é a reprodução fiel do ultrassom. Os achados fiéis do ultrassom. Ou seja, mostrando que todo o nosso diagnóstico ele foi embasado tá? E muito bem estabelecido. Ok? Senhores pra finalizarmos então o que que eu deixo aqui pra vocês de considerações finais? Primeira coisa não se desespere. Chegou o paciente critérico não se desespere. Salvo em situações de emergências. Ele chegou dispineico ele chegou hipotérmico hipotenso aí sim você vai estabilizar aquele quadro. Mas ele pode estar intensamente critérico e com padrões vitais normais. Então calma. Não é mandar sâme pro gato. Não. Calma. Calma. Faça aquela pergunta que pergunta que é aquela mesmo. Qual tipo de quiterícia? É pré hepática ou pós? Fez a pergunta? Busque por respostas. Tenha ali em suas mãos um diagnóstico preciso e coerente. Trate o seu paciente. Aquele paciente. E não o exame. Comunique-se muito bem com o seu cliente porque essa comunicação é tudo. É tudo. Nós temos que ter em mente que uma vez que o nosso paciente morre eu fico muito feliz quando o cliente traz um outro animal. Aconteceu com essa gata aqui. Vocês sabem de quem eu estou cuidando agora? Da mãe dela. Da mãe da Bese. Imagina. Ela com 13 anos a mãe dela está com 17. Então logo que ela morreu a doutora falou não agora vamos cuidar da mãe dela. Chama Chiquinha. Vamos cuidar para ver o que está acontecendo. Ela está com uma ureterolitise urolitos. Então estamos tratando disso aí. Então isso deixa a gente muito feliz. A morte não deve ser o fim. Então a gente precisa ser empático entender o que está acontecendo ali. Sempre praticar cuidado paliativo desde sempre. Desde sempre pratiquem cuidados paliativos e gente sejam felizes. Isso eu sempre falo já falei para vocês aqui quando eu tive não deixe nada abalar a felicidade de vocês. A gente tem que ter em mente que a nossa felicidade deve ser a nossa prioridade. Ah mas não a nossa felicidade é a nossa prioridade. Eu não posso deixar de ser feliz de ser feliz simplesmente para agradar outras pessoas. Certo André? Eu não posso deixar por exemplo a minha felicidade de tudo que eu construí para de repente assumir uma condição que eu não vou estar feliz ali. Entende André? Assumir uma condição que não vai me deixar feliz. Então a nossa felicidade é acima de tudo. Tá bom? gente muito obrigado tá muito 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 obrigado mesmo espero que vocês tenham gostado aí estão os contatos caso precisem tá deixo aqui o meu agradecimento para o pessoal do Instituto Equilibrium onde eu dei essa palestra lá em maio abril ou maio tá essa palestra aqui né não igual mas semelhante ela está gravada tem lá no YouTube do Instituto Equilibrium com esses mesmos slides então quem ainda quiser depois assistir de novo lá eu acho que ela está um pouco até mais intensa do que deveria né eu estava com um público grande também mas fica aí os contatos né tô aqui à disposição de vocês caso tenham perguntas dúvidas sugestões e se tiver alguma coisa depois pode mandar também lá no Instagram o meu maior prazer é poder ajudar ajudar vocês enquanto colegas veterinários e ajudando vocês com certeza vocês vão conseguir ajudar esses nossos pacientes tão queridos e tão importantes que são os gatos tá bom muito obrigado gente obrigado pelo carinho de vocês aí nós que temos que agradecer professor tema maravilhoso e que didática né é fácil entender agora sobre equiterícia obrigado alguém que consegue passar com facilidade tudo isso muito obrigado fico feliz muito feliz com as suas palavras e sempre que puder volte novamente né nós vamos sempre te convidar porque porque precisaram contar comigo sempre o pessoal tá dando os parabéns maravilhosa palestra excelente e foi mesmo quando quando o senhor disse aqui no último slide né seja feliz é o que o que eu vejo quando o senhor explica o seu conteúdo quando fala como tratar um paciente é se a gente não for feliz não vai dar né não vai conseguir tratar um paciente bom não vai conseguir tratar um tutor bom parabéns excepcional obrigado obrigado acho que não temos perguntas né acho que teve uma pergunta que é acho que passou que ele pergunta no caso da diarreia se o senhor é indica carvão e qual é a via é não sei depende da causa da diarreia mas geralmente não a não ser que seja uma coisa é alguma intoxicação ou uma alguma toxemia muito aguda mas não costumo indicar não essas causas de diarreia crônica que eu tenho que eu tenho é encontrado aqui muitas vezes são doenças intestinais inflamatórias né que é a maioria do da casuística e doenças infecciosas resistentes né infecções por criptosporídeo infecções por coronavírus então não costumo abordar com carvão ativado não tanto que eu nem pensando agora eu nem tenho carvão ativado no meu consultório não é uma coisa que eu que faz diferença na minha rotina pelo menos foram essas foi a única pergunta que eu vi que passou professor e novamente obrigada por disponibilizar o seu tempo seu conhecimento é de importância para nós né que nós somos estudantes e quando nós temos alguém que já é formado que passa com tranquilidade que não nos coloca medo isso é de grande valia para o nosso conhecimento de uma forma simples e clara muito obrigada isso é o nosso papel desejo sucesso aí para vocês Suzy nessas nessas semanas admiro muito o grupo de vocês a universidade também que vem se destacando aí é isso aí é correr e contar com gente boa para agregar na nossa formação tá precisando de mim vou estar sempre por aqui boa noite para vocês né quem tá de férias e os meus alunos que eu vi por aqui já a gente tá de volta né e nos vemos em breve até logo para vocês até e o pessoal do que tá no chat daqui a pouco a gente já vai mandar o formulário no Telegram 30 minutos para você responder com a palavra-chave para validar e daqui a pouco nós voltaremos com mais uma palestra com o professor de inspeção tá do professor Rafael e aguardo vocês até daqui a pouco obrigado obrigado tchau 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 tchau